Fala, galera! Bom dia! Bem-vindos a mais um vídeo, quinta-feira, 2 de dezembro. No pregão de ontem, as ações do Magazine Luiza encerraram o dia com uma queda de mais de 11% e cotadas a R$ 6,88, enquanto que as ações da Via encerraram o pregão com uma queda de pouco mais de 8% cotadas a R$ 5,20. Segundo a Mira e a Sete, o motivo para a queda das ações é a falta de confiança do mercado nas empresas do varejo, tendo em vista que o resultado do terceiro trimestre não foi bom e também os números da Black Friday que não animaram os investidores. O próximo ano será de inflação e crescimento pífio do PIB, o que impacta diretamente no consumo das famílias, maior vilão das empresas do varejo. Para a corretora, o investidor que já possui ações dessas empresas deve ficar com elas e esperar a retomada de alta, pois o prejuízo seria muito exagerado. Por outro lado, caso o investidor queira entrar para lucrar no curto prazo, a recomendação da corretora é não entrar nesses ativos, pois os papéis do varejo ainda vão sofrer muita pressão no curto e médio prazo, principalmente pela alta dos juros. Uma outra informação é que o Banco Pan e a Mosaico informaram ontem para o mercado que os seus acionistas aprovaram a compra da empresa. No mês de outubro, o Banco Pan havia informado um acordo para comprar a Mosaico, empresa que é dona dos sites Zoom Buscapé e Bondifaro. Para o Pan, o negócio acelera planos de ter um marketplace para seus 12,5 milhões de clientes. Já a Mosaico planeja agregar serviços financeiros à sua plataforma, que tem 22 milhões de usuários. O BTG Pactual, controlador do Pan, já é acionista da Mosaico com 13,3% de participação. A empresa de tecnologia também firmou uma parceria de cinco anos com o BTG em janeiro para oferecer cashback aos clientes do banco.